Olá, 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 olá girls! Sejam bem-vindas para o primeiro vlog de junho! Aqui estamos nós com vlogs todos os dias, de segunda a sexta, neste mês de junho. Vou agora ao supermercado, portanto, como possamos, este vlog já nas compras de supermercado. Depois vou para casa fazer as minhas plantinhas, porque eu comprei a terra. Aliás, quem viu o meu vlog semanal passado Ou seja, o que saiu na sexta-feira Vai perceber o que é que eu estou a dizer Mas literalmente eu comprei plantas E tenho que trocar de vaso E eu não sabia, malta, portanto agora vou fazer isso Porque eu ainda não troquei de vaso Vou dedicar o meu tempo às minhas plantas De forma a que elas se sintam confortáveis lá em casa Porque a casa também é delas, obviamente que agora é uma energia Tipo eu e as plantas Agora vou estacionar num instante e vou comprar coisinhas que faltam para casa Coisinhas básicas do dia-a-dia Vamos aproveitar esta semana maravilhosa Espero que vocês estejam muito bem Porque vocês são simplesmente incríveis E eu adoro-vos, como vocês sabem, obrigada por estarem desse lado Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto que é muito importante Comentem muito, partilhem muito, deixem muitos likes Vamos lá então sair do carro e vou fazer compras rápidas Vou deixar a mala aqui e vou levar apenas a carteira Para ser rápida e fast e não perder muito tempo E depois imagina, a mala é muito pesada, não é? A mala de mulheres A chave do carro tem história Esta aqui comprei em Nova Iorque Comprei para mim e para a Adriana E a Adriana quando foi lá os anos trouxe-me Estou fixo E pronto é isto agora E agora Cheguei agora à casa E tinha um papel na porta Esparrapachado E tipo mesmo que fita cola a dizer caros vizinhos, o vosso cão passa a tarde toda a ladrar e é extremamente incomodativo por favor arranjem uma solução malta, tudo bem juro-vos que isto aqui deve ser a mesma vizinha de sempre que reclama com tudo e com nada já houve uma altura que reclamaram outras que não me dá sempre a sentir perto do fim de semana hoje é sexta-feira, portanto acredito que seja a mesma pessoa que está tipo ao fim de semana aqui e não pode haver os meus cães eu percebo perfeitamente e eu sou a pessoa mais compreensível para perceber que os meus cães tipo ladram é normal, são cães, mas eu não vou bater aos meus cães eu não vou simplesmente dar aos meus cães ou vendê-los só porque eles fazem barulho eu sei que um cão é super chato porque imaginem, ele não passa às tardes a ladrar como está escrito no papel, tenho a certeza absoluta ele só quando entra e sai pessoas do prédio acredito que ladre, é incomodativo, eu sei mas o mais engraçado é que é sempre ao fim de semana que isto acontece por acaso já há muito tempo não tinha reclamações estava a achar um bocado estranho, mas a verdade é que me irrita as pessoas não terem compreensão por este lado porque é sempre a mesma pessoa que faz e é sempre ao fim de semana que este tipo de queixas vem, entendem? portanto é alguém que vem ao fim de semana ou é alguém que está em casa tipo ao fim de semana, ao final de tarde, sexta-feira sábado e domingo, porque é sempre assim, é sempre aos fim de semana que existe este tipo de clamação boa sexta-feira, malta, não vai ser isto que vai bailar o meu dia nem os meus vlogs e outra, há uma coisa que incomoda muito mais que são estas obras que estão a ver aqui no prédio antes era à frente da minha casa, agora é atrás e nós a ouvimos de igual forma aqui e sim, para mim é incomodativo mas a verdade é que às vezes se tivéssemos vizinhos tipo se os vizinhos fossem bons compreendiam também a nossa parte percebem? e não eram um bocadinho ásperos ou arrogantes, assim tipo a falar eu escrevi o papel, estava irritado e exprimiu a sua parte irritada no papel, but, eu compreendo mas eu não quero saber pronto, foi só um desabafo eu sei que desse lado, há quem não compreenda ao meu lado há quem compreenda muito bem ao meu lado porque tem animais e vai compreender perfeitamente se eu não tivesse animais eu não perceberia mas eu digo-vos uma coisa eu tive uma vida inteira sem animais quer dizer, até há uns anos atrás quando me dámos de casa eu e minha mãe decidimos ter uma chihuahua que foi a primeira e nessa altura vivia em moradia e ouvi sempre queis a ladrar e não me fazia confusão aliás, eu nem sequer ligava a isso, entende? tipo, era uma coisa que me passava ao lado como é que as pessoas são tão picuinhas? e garanto-vos que eles não ladram uma tarde inteira como está dito no papel eles ladram tipo 5 minutos, 2 minutos porque ouvem pessoas a passar porque ouvem pessoas tipo a entrar no prédio a sair, percebem? eu percebo e o Bambi também torna-se chato porque ele insiste em ladrar até alguém chegar à porta espero que desse lado também compreenda o meu desabafo há aqueles dias em que eu acho que as pessoas não têm noção também eu tenho que ter noção mas outras não têm que ter noção depois deste desabafo é um santo que me irrita, juros porque já na primeira vez é um santo que me irrita e depois é sempre a mesma pessoa eu tenho a certeza porque a letra é idêntica já há um ano que não reclamavam agora tinham que voltar a reclamar vou mostrar as comprinhas que eu fiz no supermercado muito fast para depois ir então meter as minhas plantinhas no vaso e ficar despachada comprei então este som que o João gosta sempre de tomar o pequeno almoço estes croissantzinhos de baunilha acho que é baunilha ou de doce doce de ovo uma coisa assim porque eu prefiro do que de chocolate de chocolate quase barbulhas comprei pão da avó nunca pode falhar cá em casa que eu adoro comprei também batatas fritas estes assim de azeite que são as minhas fave comprei detergente para a louça para deixar ali de estoque que acabou comprei isto para dar para o restaurante para o meu pai que são nozes nós quando queremos às vezes estou lá à tarde e eu peço-me petiscar sabe como eu peço comer e sinto falta de petiscar alguma coisa para não encher a mula estão a ver e então trouxe aqui as nozes também trouxe aqui o cappuccino que já não está super car está a 4 euros malta está a 3 euros e 99 eu tive mesmo tentada a comprar o do pinho doce só que o do pinho doce não é mesmo bom e então tipo não comprei comprei este sem promoção comprei também este café que eu adoro que é o nosso fave que estava em promoção estava a 3 euros e então decidi trazer trouxe também aqui o fiambre de lenha não pode falhar eu amo fiambre de lenha a sério por si mil vezes do que aquele normal não sei porquê comprei esta summer's bee quem não experimentou que experimente eu adoro esta summer's bee é super boa eu comprei no outro dia no continente se eu não me engano e fiquei rendida a sério adorei vou bebê-la todinha agora com cubos de gelo enquanto faço a minha horta comprei tortilhas porque não sei se vou lá para o restaurante ou não porque tenho lá carne picada e feijão preto e se calhar vou fazer tortilhas para o jantar a Adriana vai lá jantar ao restaurante não sei não tenho a certeza mas em princípio sim comprei então aqui também este sumo banana porque digo-vos já que fiquei fã ele é super bom portanto se não provaram provem comprei queijo este assim redondo flamengo que eu amo eu adoro este queijo é uma favorita é do Pinho Doce mas também comprei outro que estava em promoção que é do Terra Nostra também é bom porque não estava em promoção comprei os dois coxinhas de frango para o John's quando chegar porque eu não sei se ele vai jantar ou não ao restaurante assim que sempre alguma coisa para petiscar e também comprei aqui rissol de leitão e pronto agora vou arrumar os chacos vou arrumar tudo e vamos então passar à parte da horta olhem aqui a minha plantinha não sei o que é que se passou malta alguém desse lado que perceba plantas me diga o que é que é isto? o que é que está a passar com a minha planta? ela está cheia de líquido não sei o que é que é isto mas acho que vou tirar arrancar não sei vou agora então tirar este vaso aqui de dentro vou tirar este vaso de dentro este aqui está aqui vou colocar mais terra depois vou aproveitar esta terra e a planta toda mas fiquei preocupada agora com o que está a passar aqui com a minha plantinha será que ela está a morrer? espero bem que não já coloquei as plantas no vaso com a terra certa agora melhor amiga é a vassoura é a vassoura e o aspirador porque eu não sei onde está a pá nesta casa mas eu aspiro sempre então já não sei onde está a pá agora vou mostrar-vos o resultado das minhas florezitas estou tão orgulhosa mas estou com um bocado de dúvida portanto desse lado quem perceber de plantas que me explica ah Ruda esta plantinha ficou super bem eu consegui tirá-la do plástico quem tiver alguma coisa para me dizer para melhorar eu acho que pode me dizer eu estou sempre apta para receber as vossas opiniões porque eu não percebo nada disto mas pronto ela estava úmida portanto eu consegui cortar o vaso nos dois lados e correu super bem e ela tinha raiz portanto eu acho que isso é ótimo não é? portanto acho que ela ficou muito bem mesmo neste vasinho acho que fica muito gira em relação a outra planta preciso da vossa ajuda então em relação a esta planta sinto que esta folha está a balançar muito depois tem assim um bocadinho aqui de coisinhas não sei bem não sabem perceber esta aqui é aquela que estava partida e eu cortei e coloquei aqui dentro não sei se fiz bem ou mal mas digam-me deste lado quem perceber de plantas que me diga esta não consegui cortar dos dois lados apenas cortei de um porque pronto novata não é portanto perdoem-me então o que eu fiz foi coloquei cá dentro mas acho que ela está assim a balançar um bocadinho está-me a deixar um pouco intrigada e ela não tinha raiz malta como esta tinha esta tinha muita raiz e ainda bem e esta aqui e estava super úmida portanto fixe esta não tinha tanta raiz estou preocupada eu não quero que a planta morra quero que me ajudem portanto o que é que eu tenho que fazer para ela estar tipo top xuxa ou para ficar top xuxa estou muito orgulhosa dos meus vasos consegui meter muito bem esta aqui correu melhor do que este acho que devia ter feito este primeiro do que este mas pronto acho que correu bem até para quem nunca quem não tinha prática com plantas malta portanto digam-me dicas para esta planta ficar tipo bem bem tratada porque supostamente ela também não requer muita água tem que estar mais seca em sítios assim com mais sombra mas pronto vou agora colocá-la à porta este vaso vou colocar aqui fora colocar aqui nesta cadeira que eu tenho aqui a outra planta também aqui é mesmo giro claro que eu gostava ter aqui uma exposição de vasos mas não há malta futuramente esta plantinha é que eu pedi ajuda também no meu vlog semanal porque eu de facto não sei as florzinhas caíram e não cresceu mais nenhuma portanto se alguém puder ajudar esta é a plantinha fica aqui à porta já meti mais terra porque pronto para sentir para prender mais as folhas e ela está aqui a mesma porta acho que ficou muito giro ela é muito bonita por acaso gosto muito ela é muito fofa e agora já sou uma menina de plantas e pronto isto aqui é um vaso que eu comprei e tem aqui estas perninhas para ficar mais altinho e nós podemos pôr ao nosso jeito pronto esta é a florzinha que estava assim meio meio doente eu cortei e coloquei aqui atrás não sei se fiz bem ou mal mas digam-me gostaram? eu gostei muito digam-me deem-me dicas para cuidar destas plantas por favor mas estou muito contente e orgulhosa e pronto girls agora vou trabalhar porque a vida não é um morango ainda que eu gostasse que fosse um moranguito mesmo calãozinho estou a gozar não e a Adriana hoje vai lá jantar comigo para me fazer companhia sempre ainda bem que eu tenho amigas incríveis que vão lá por causa de mim para me fazer companhia porque senão não tinha piada Estava chоме ti ti o 18 eu não falei que eu tôenkata do 20 dias eu deixo um pum eu deixo um Him, a você velce por favor f me l Olhem quem vês andar, amiga, diz oi. Ainda bem sangria de maracujá, nós metemos limão para ser diferente dos outros, porque fica sempre melhor, dá aquela extra paladar ácido, enfim, nós chamamos Boe Sweet, precisamos de ácido. E pronto, a amiga foi cortar o cabelo, está muito fancy. Vou mostrar-vos aqui um miminho que os meus primos me trouxeram, que vieram cá ao jantar de trás da mão de mim. Puxa aí, vocês vão chamar. Está aqui a Adrien ainda. É uma caneca, pode-me gravar, vocês vão chamar. Assim. Vem, vem. Estão a fazer aqui o unboxing da caneca. Eu adoro canecas, vocês sabem. Ah, tem traçoe! Pá! E a Boa Linda. É a minha cara. Adorei. Eu adoro caneca, vocês sabem. Isso vai poderosa. Até lhes ofereceram. Estou é feliz, obrigada. E pronto, girls. Chegámos ao fim do primeiro vlog de junho. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto que é muito importante e vemo-nos Então, amanhã é a sete e meia. Bye!